Fala galera, beleza? Na paz? É isso aí galera, começando mais um vídeo no canal Tá lembrando galera? Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like Ativa o sino das notificações, porque o Youtube agora tá chato galera O Youtube agora tá horrível Ele não tá mandando a notificação dos vídeos Pra quem não é inscrito, pra quem não tá Ativando o sino das notificações, beleza? Então pra você não perder nada Então ativa o sino das notificações Pra você poder tá por dentro de tudo que tá acontecendo nesse canal Galera, é o seguinte Como eu prometi, a gente tá partindo agora Por enquanto no autossalão No autossalão de Zurich Aqui em Zurich, na Suíça E eu vou agora aqui Acabou de chegar na casa do meu irmão Tá passando uma avião aqui Então perto do aeroporto E é o seguinte galera Eu vou deixar meu carro aqui E agora a gente vai no carro do meu irmão Porque vai poder pagar só um Parkplatz, né? Pagar só um estacionamento Então é galera, fica com nós, acompanha a gente aí Que o dia tá só conversando Fui É isso aí galera Agora a gente vai Deixando meu caramba aqui Deixar a BMW aqui, estacionada aqui E agora a gente vai na Fusca aqui Bora meu irmão Olha o playboy do meu irmão aí Ficou massa mesmo viu Ficou massa Ficou massa Uai, pede pra trás Mas é isso aí galera Agora a gente vai nessa carroça aqui Nesse Fusca aqui Por enquanto agora E a gente se vê lá Oi galera Aí galera, acabamos de chegar aqui Nós vamos estacionar o carro aqui Outro igualzinho aqui Essa aqui tá baixinha Essa na máquina Aí galera, acabamos de chegar aqui no evento Já de cara já tem umas Ferrari aqui Aí galera, vai se ligar nesse post aí Tamanho da roda da criança Tamanho da roda da criança GT3 RS 911 É isso aí galera Acabamos de entrar dentro do alto salão Mais um ano do alto salão de Zurich aí A gente tá indo pro primeiro andar Entendeu? Pro último andar E vamos começar de lá Vamos começar de último andar E vamos Dar um tour E aqui Já tô passando aqui Já tô Vendo só a máquina Só a máquina que tem aqui galera Galera, não esquece galera Se inscreve nesse canal aí Deixa o like no vídeo, beleza? Ó o barulho, ó Se liga galera Se liga no pique É isso aí galera Tamo subindo aqui Beleza? Aí galera Agora o novo GTI O GTI Pra nós no Brasil Traseira de liga Se liga nesse aqui galera Todo o túnel GTI GTI Mas esse aqui tá largo hein Que isso Ignorância é essa aí Aí galera Lançamento da Honda aí É esse aqui Motor desse aqui tá todo fuçado Bastante fuçado viu Esse aqui é um evoluxo Esse aqui é um evoluxo Olha esse capo da criança aí Olha esse evoluxo aí Olha o tamanho das bocas Olha o branquinho O branquinho tá show Esse aqui tá com três escape atrás Olha o tamanho das bocas Aí galera As máquinas aqui Os motos Nossa Que isso É isso Olha o tamanho das bocas Nossa Olha essa aqui Olha essa Harley aqui, galera Aí, mano Pra tu que curte moto, te liga aí Olha o escape da criança Zero e corde, meu irmão Melhor ainda tá o preço Aí, o preço R$29.500 Pega É que eu gostei, é R$40.000 É? Essa aqui Ela tá até com Um esporte filtro aqui Nossa, ele tá show, viu? Aê, galera Um hamburguinho na venta doi Nossa Olha o escape da criança Aê, galera Aê, galera As rodinhas, galera Chegamos na área das motinhas aqui É assim que, é assim que mano gosta, né? A F850 aí, mano A GS Aê, galera do Brasil Que curte Que curte moto aí, ó Renato Garcia Bruno Bruno Garcia Mike 021 Se liga aí A S1000 aí, ó Olha o preço aí, galera R$11.500 Novinha, viu? A S1000R aí, mano Se tu pega uma ocasião ainda Essa é mais barata aí, né? Os Gs não é na polícia, não Não é na polícia Pessoal, as Halley aqui, galera Aê, Greg Se liga nesse Nesse Zezinho aí Esse Zezinho tá show, viu? Tchau, tchau E aí M-S-R-O Levando, levando, levando a palavra do Senhor Nova vida de paz, que só Cristo nos traz Ele é abrigo, refúgio, amigo, escudo contra o perigo Ele é sempre fiel, está em todo lugar Ele é Emmanuel, nunca vai te abandonar Ele é o sol da justiça quando ninguém te ajuda Ele é a mão que levanta quando alguém te derruba Ele é a força que faz você nunca desistir Ele é o príncipe da paz, só ele te faz prosseguir Ele é refúgio pra todo cansado, assim como o cuidado pro abandonado Ele é a nuvem sob o sol ardente, assim como a cura pra quem tá doente Ele é um pai que se fez carne e morreu no madeiro Me dando a chance da aliança com um pai verdadeiro É certo que eu não sei como eu faço se tu não estás do lado Então é certo é como a que eu respiro, sei que tu... Nossa galera, os caras botaram pra funcionar com o motor de Fórmula 1 aqui Do carro de Fórmula 1 aqui, galera Aí galera, se liga nesse Lamborghini aqui Nossa galera, os caras botaram pra funcionar com o motor de Fórmula 1 aqui Galera, isso aí Vai galera Aí galera, o motorzinho da Lamborghini aí, V12 Vai balanced Vailaus Vai 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 E aí, galera, nova Hand Rover aí, Avelar. É muito lindo, tá rebaixado, o carro já vem com suspensão A de fábrica, o sistema das portas aí, como é que abre, olha a interna desse carro, galera, toda digital. Avelar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E aí galera, esse aqui é o Jaguar A gente já foi no evento, já que Tava esse carro aqui É tudo o meu amor, o que eu vi Só que a gente ainda não tem A cidade não dorme, nós falamos O céu, o céu, o céu, o céu Quem é o Lito com o faraão Poderam o cidade, eu vizde como casa, como casa A cidade não dorme, nós falamos O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Quem é o Lito com o faraão Poderam o город, eu vizde como casa Peredam a kumar por toda a vida, eu vizde como casa Peredam a kumar por toda a vida, eu vizde como as pessoas A gente gostou de wipe, a gente gostou de wop Não pressa no stop, na pór, pédale Mais a gasa, onde nós vamos amanhã? Vão ninguém não dirá, ok Acabou o plan, pítol, é a arma Fazemos o estilo, parece que precisamos Arrede a stola, puta, na moussa Vem, você vai, você vai, você vai, você vai, não precisa Vem, você vai, você vai, você vai, você vai,squai A partida da cidade roxam, eu estou aqui no gringo,よう riqueza e vov bom para você, deixar eu para vez de fora e eu te abençoo, bambas amadas, nada a casa em uma vida para o lugar, estamos em copos de línguas, eu não estou muito mais amigas, eu não estou muito bom, então eu vou ficar em maquiagem. Morro que eu fiquei, só que eu crio, estou muito bem, é isso tudo o meu sombra, essa é uma coisa que eu gostei, eu não estou muito feliz, eu não estou muito mais amigas, eu não estou muito mais amigas, eu não estou muito mais amigas. Morro que eu estou muito mais amigas, eu não estou muito bem, então eu vou ficar em maquiagem, Eu não me deixei, mas eu não me deixei, eu não me deixei, não me deixei, isso é tudo meu, minha força, a carne e ponte, eu não me deixei, eu não me deixei, eu não me deixei, eu não me deixei. Não tem nada a ver com esses carros, esse carro aqui é muito caro, esse carro aqui, esse Lamborghini é muito clássico, é das antigas demais esse carro. Esse é o mais antigo, esse é o que não vai entrar, claro, explica aí. Não é tão antigo assim, não é tão bom. Antigo é tanto, tanto 60. Olha o preço da criança aí, 495 mil francos. Meio milhão de francos. Nossa galera, olha esse macerati aqui galera. Nossa galera, é um macerati galera, que lindo cara. Olha o símbolo da macerati de 1961. Olha a interna do carro, toda vermelha. Olha que lindo cara. Olha esse cornet aqui. A interna desse carro galera. Olha a interna do carro. Eu tenho trabalhado dentro galera. E aí galera, não podia sair daqui sem filmar um GTR né, R35 né E aí Esse carro é um carro preparado pra corrida Olha aí Olha a interna desse carro Toda preparada pra pista Olha os bancos GT3 NSX Olha o tamanho das pistas desse carro Galera É isso aí galera Estou alucinando o vídeo com vocês aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? É o seguinte galera Lembrando que não foi inscrito no canal Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pra gente aí, beleza? O evento hoje não estava como é todos os anos não Sabe? Deixou a desejar um pouquinho, mas tinha muita coisa bacana, muita novidade bacana aí E que a gente vai ficando com essa brincadeira aqui atrás aqui, beleza? GT3 RS aqui Se gostou do vídeo, não esquece galera, deixa o like, ativa o sininho das notificações aí, beleza? É muito importante vocês deixar o like nos vídeos E aí o YouTube, tá entendendo? Manda as notificações dos outros vídeos pra vocês, beleza? E você está por dentro de todas as novidades que está rolando aí no canal Tá vindo muita coisa interessante Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Eu vou ficando por aqui Até mais E a gente volta logo, logo, beleza? E fica todo mundo na paz, todo mundo com Deus E boa semana pra todo mundo É nóis, fui!